Esta é a menor carta escrita pelo apóstolo Paulo. E do que trata esta carta? É um pedido que Paulo faz a Filemón, um homem piedoso, a fim de que receba com carinho o escravo fugitivo Onésimo, que se tornou cristão e a quem Paulo está enviando de volta ao seu Senhor. É apenas um capítulo, esta carta tem apenas um capítulo. Este capítulo tem basicamente três sessões. Na primeira sessão, dos versos 1 a 7, Paulo declarou ou declara apreço e louvor por Filemón. Na segunda parte, dos versículos 8 a 17, Paulo faz uma súplica a Filemón. E na terceira parte, dos versículos 18 a 25, Paulo fala de uma garantia, ele faz uma promessa. Na primeira parte do capítulo, o apóstolo Paulo diz que Filemón é um homem de família. A sua esposa chama-se Áfia, e o nome de seu filho é Árquipo. Além disso, Filemón é um homem fiel, e é um homem de muita fé. Paulo também afirma que Filemón é um homem produtivo, ele ajudou, encorajando Paulo e vários outros irmãos. Na segunda parte da carta a Filemón, Paulo suplica em favor de Onésimo. Perdoe a Onésimo por amor a você, diz Paulo. Demonstre bondade a ele. Lembre que no passado ele foi inútil, mas agora ele é muito útil a você e a mim. Paulo também diz, perdoe a Onésimo, porque ele é seu irmão em Cristo. E querendo tocar o coração de Filemón, Paulo diz, perdoe-o por amor a mim. Paulo quer que Filemón receba Onésimo, como ele receberia o próprio apóstolo. Na terceira parte desta pequena carta, temos a garantia e temos uma promessa. A garantia é que Paulo promete pagar a Filemón qualquer débito de Onésimo para com ele. No finalzinho do capítulo, o querido apóstolo Paulo relembra a Filemón do grande débito espiritual que o próprio Filemón tem para com o apóstolo Paulo. E por isso, ele precisa ser bondoso com o escravo Onésimo. E observam o pedido do apóstolo lá no final da carta. Paulo pede a Filemón que mantenha um cômodo disponível para quando ele estiver apto a visitá-lo. E desta forma, nós encerramos a pequena carta de Filemón. O que temos aqui, amigos, neste capítulo, é um homem autenticamente cristão intercedendo em favor de um escravo. Eu penso que a grande lição da leitura de hoje é a seguinte. Não importa a situação em que uma pessoa se encontre, ela deve ser respeitada, deve ser tratada com dignidade. Afinal, todos fomos feitos à imagem de Deus. E por sua graça, essa imagem será recuperada no processo da salvação. Bênçãos do nosso Deus para você e sua família no dia de hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL